E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rivas Logar D, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui do canal, rapaziada, então bora lá reagir a essas punchlines e fatalities sinistros, bate-voltas, viciantes, legendado, 10 vídeos por dia aqui no canal, tudo legendado, então bora lá reagir, bora, 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 bora. É, eu admiro seu corre, cê mata ou cê morre, cê traz sua verdade, é, vai ganhar quem rima mais e quem tem mais força de vontade, tem dia que nós acorda desanimado, mas hoje esse não é meu dia, tá entendendo? É meu legado, deixei ele com letra e poesia, então traga tudo que você tem, se eu não mato eu morro, me socorro, lá do fundo do pulso, traz seu ataque que eu revido em dobro, isso é uma batalha, traga as cartas, as minhas viradas pra baixo, por isso que no beat nós encaixa, respeite meus cachos. Ah, eu respeito seus cachos, cê respeita a minha, até porque a carta virada pra baixo, esse é o gambito dessa rainha, tá entendendo qual que é a rima? Hoje eu vou te bater, e realmente meu mano, você disse que eu tenho muita coisa a perder, só que agora cê vai entender, que essa rima agora cê me ouça, quando me faltou força de vontade, eu tive muita vontade de ter força, é por isso que eu resisti, eu também admiro seu corre, e como você falou aqui, nessa batalha eu mato ou tu morre, Só que cê não precisa morrer, porque cê me ensinou o perdão, e se cê tá no fundo do poço, eu tô disposto a estender a mão. 3, 2, 1, e lá! 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 4, 2, 1, e lá! 4, 2, 1, e lá! 5, 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 1, e lá! 6, 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 1, e lá! 7, 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 1, e lá! Na frente de mil pessoas Eu faço o fim, obrigado meu Deus Por hoje eu to aqui Eu esperei, ta suave Esse agora que é uma laje Vai a ultima oração e eu dou o primeiro milagre Olha do que que sai do céu Mate esse cara ta longe Pois ele não cumpre o papel Ele falou que 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 eu mando eu vou além Só falta falar ok, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Quem bom, quem bom, sabe eu vou Pra quem bom, quem bom, cê sabe que Cê vai entender Esse rapaz você tá ligado camarada Esse rapaz tá ligado que eu canso então Na verdade é bom, bom, vai perder para o filho dos ilusões Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aí na verdade eu faço logo o levante Mas a porra de você eu faço mano que é forte Ele é o inútil e eu sou assassino porque Eu sou o novo filho do cante Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Eu encostei do ensino norte Mas cê aprendeu o que é o ensino de verdade? A loucura que eu prego mano É os Raul no mundo e você também faz parte Nessa loucura você é só mais um É um abstrato que não sabe a arte mas nós segue junto Fica tranquilo levando, cê virou a casaca Vai tomar um pau dentro da sua quebrada Vai pro cê ver que a loucura é o girinal Que fazer eu? Pega a visão que cê se fudeu A que escolha mano quem faz é Deus Tô no caldeirão eu não vou perder mesmo sendo ateu Aprende em mim, só no meu corre Faço a minha que cê se fode Bagulha louca é o solo sagrado que reina aqui Só o hip hop Oh Yau yau, 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 yau Uno tempo Você pensa que cê vai defender Mas cê não pega parça, cê não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix você porta um rácio A diferença entre eu e você é que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente, você é sniper E escondido é bem mais fácil Cê é um bagatinho E agora isso não passa o meu crustáceo Agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu não acredito em Deus Parcero, imagina em você Essa mulher não acredita em você Na minha frente tá fudido Você é um sniper? Na minha frente cê corre É melhor escondido Os moleques rimado em frente a Casas Bahia e a Marabraz É, nem faz tanto tempo, talvez dois anos atrás Quando você chegou eu me lembro Que rimando agora você foi menos Chegou com o peito paciente Foi despeitado pelo Brenos Sempre você foi o amor Sempre eu pego a parada ao contrário Não tenho quem enxerga como você enxerga Pra mim você é hilário Você não entendeu? Sabe por que? Você é o amor que resta E eu sou o ódio que vocês vão te detesta Na testa, arcado, faz festa Versado, contesta Do lado, de frente, aliado Serpente pelo Brenos Tecnicamente Com a rima engraçada contra uma Tecnicamente Oh 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 Eu tenho medo que eu tenho medo e você é o aborceiro que é mostrar O outro existe na vida de todo mundo que habita aqui nesse lugar Só que a diferença é que eu peguei no meu rote canalizei no meu rimar Tá entendendo? É, você dá rima, eu dou aulas Eu entendi que nós somos esses monstros nas caulas No fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas Porque entendi que estendo a esquima, barreto faz almas Tá entendendo? Essa é a fita Só mudou meu nome, só mudou de Tony, só mudou de flume Não o microfone, por isso que aqui cê tá fudido Irmão, tava morto, hoje eu me sinto vivo E sobrevivo, sou criativo Por isso que a capela valoriza o mic nos dois sentidos Rimas de três, dois, um Sabe o que eu ligo, seis anos atrás eu me lembro, meu negócio era outro Vem bater aí sem MC que só vem com a linha estrosa Eu não entendi nada que eu falo, por isso não vai nunca rima que é sempre louca Um pivete que não tava deixando os atrai Daí o copa do cu e cala sua boca E eu, quem sei, JP, tava no coedas do topo Só que eu tô sujo, eu sou de graça e nega, eu vim do louco Nessa fase eu vou se espera um pouco Tá ligado, mano, eu louco forte Desde quando eu tava pro sorteio, eu sonhava em ganhar minha primeira norte Tá ligado, meu mano, que eu bato aqui hoje, cê não inocou Ele até chegou na minha frente O mano fez speed flow Só que aqui tá fudindo Hoje é que eu tô na tira E piquei pouco a queijou Foi quem é que você trafou Foi quem é que você viu e piquei pouco Do cante do nada, você copiou Eu até falo do cante E pro cante, cê manda lembrança Sem eu tirar o ovo do cara Tá babando o ovo à distância Cê sabe que eu vou pro ré que é Por isso que eu mando, cê se fudeu Na batalha eu já mando, vou, faço show Cê sabe bem, se comprometeu Até porque hoje morre Parceiro vai pra bala É filho da Levi que respeita o rei do Tchulala Isso aqui não é sem passo de fala Sua culpa é o impeachment Seu palhaço, você é o maluco E hoje termina em pedaços Começar no calçadão Fazendo hip hop Suas rimas estão nas paredes Do shopping pole Por isso, cara é matriz Minha nome é Barreto Tem outro sentido Pra igreja dos homens pretos Isso é o que eu faço É valorizar barulhos E valorizar espaço Olha que fita Você que é o remédio Pra estar aqui estudantes O menor que nem terminou Ensino médio É, faz de morrido Não terminou o ensino médio Só veio com o médio nível Aí cê vai entender Agora é o domingo E lá no ensino médio O nível médio é o estilo Aí eu vou pra tratar Prêmios que é pra sua cara Que com a dima rara Pronto vai banquizar Cê já tá entendendo Aqui na sessão O Rafa não tava aqui Então vou jogar o mic no chão Pode jogar o mic no chão E não valorizar o que tem O meu busão É o meu Mercedes-Bain Jogar o mic ou não Jogo na cima dos camas Jogo minha mente na aula E me acima na sua alma É, então joga a dima na alma Porque você também é meu irmão Então vá com calma Cê vai ter que entender Aqui é o domingo Quando não tem Rafael O Tony é o domingo O Tony é o domingo Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o mic no chão Pra não perder Os tremoros de Gaúlio Tegam mais do que você Aê, aê O MC Guarulhense Só falou de Deus Pois ele tá no ouvido Entenda que demônio Também é um anjo caído É, tem Deus e tem demônio Só que clama Eu uso meu neurônio Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Tão vem caralho É, eu sei que tudo vai ter necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entender Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role Que vai na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que esse strap star pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo que não Tá no console, só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o crash, bunch, cut Eu não sou o raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca discute É o alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer isso, sentirei algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara, com Sara, com Sara João pede barreto, eu te curo Sabe por que que eu falei? Nada com nada Porque eu perdi nada e transformei em tudo Eu sou o mole, eu sou o crime inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo do trap star Ele tá na minha frente Você me entende? Porra, essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Porra, você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça, tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra, desse jeito que eu arranco a porra da cara Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é quando eu sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Vai deixando o like e se inscreve no canal, rapaziada Todo dia eu vim de novo aqui Vambora, hein? Vai deixando o like Se inscreve no canal 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 E se tá achando vídeo Se inscreve no canal Vamos embora Vai se inscreve no canal Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda Com merda, com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas cuidado são dados Os dados que foram lá E só viraram alto tubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto Eu trouxe um rima Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não, porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio, no meio de todo mundo Como uma moto, eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma, eu também sou Então é sem esculacho, você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Magrão, eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uva passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Se ele ainda dispara Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uva passa pra mim é igual no Natal No arroz, não tem graça E aí, faz o favor meu parceiro Você não é um caça, você é o caçado E o caçador tá bem preparado e tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano, no arroz, não tem graça Mas, explica porque que todo ano ela tá na sua casa Eu sou uma rima muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim, ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal na ceia Mas meu parceiro, quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo o paradigma É o taxa é pão e que patrão E graças a Deus, ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap, nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap deve tá bem feia Mas mano, eu já não me envolvo Meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap Com os meus, eu sempre devolvo Por isso mesmo, tá ligado mano Que eu não tenho dó, derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó Rap, uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha que não é a sobra Dou pra minha mina, dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro, agora cê sabe que não vai sobrar a manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo cê desdobra Você só falou muito aí, pareceu a língua de sogra Calma, é fato mano Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda ele vai esbanjar Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não é perder pro meu amigo Meu parceiro, você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho que é de sangue Não é à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo e também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, cê tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira cê foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, de round eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Cê ganha o primeiro Na segunda segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando trilha sonora Do adjacente Olha que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar que nessa porra Só ganha quem pensa Sabe muito bem que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo E seu castigo é apanha pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta que você já apanha Pode ter certeza truta que cê só dá falha Será que eu sou o cara das batalhas? Acho que não Acho que sim Sabe que o Cade já elaborou Apalou Acho que você perdeu O papo chegou Ok, ok Vamos pra cima certo Daquele jeitão Ele falou que ele é o catra Tipo, o papai chegou Já que é funk, mano Apolo, atenção Até prestou É funk ou chameu da leste Sabe por que te ignora O papai chegou E acabou de sair fora Paralho Você tá ligando que eu tô no caminho Rimo pesado Você já sabe que eu tô no sapatinho Você tá ligado, mano Que nesse momento agora Você sabe que eu já vou te matar Caso de família Ela tem que assistir na rocha Eu sou a pedra, mano Que é difícil de quebrar Daquele jeitão, mano Com uma rima mais risada Tá ligado que ela é sempre bem, sempre risada Você matou a Levis Que mais no mano A passada de vocês dois Vamos palhaçada Tomando uma pederatia Você tá ligado que isso é o esculacho Eu vou te mostrar como que se faz a rima E não é pensando com a cabeça de baixo Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações É Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Vou crescer de mim Você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe, mano, que cê brisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Tô que adianta se abrir os olhos para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC Minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxergou vários corpos Sende bem Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem que eu faço improvisação Só joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles e perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque mano sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o que eu sei de man Olha a minha apulhenta Barreto Acabou o seu tempo Vai deixando o like se inscrevendo, hein Barreto Batalha Dona Rosa A batalha Dona Rosa A batalha Dona Rosa A batalha Dona Rosa A batalha Dona Rosa Todo dia Eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica Esfregue e faça três desejos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano Que eu pico Fica com seus trinta segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza Vou fazer mais três desejos Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer que vai ganhar de mim Terceiro desejo É que o céu não realiza Só os seus egos Entendeu? Desejo é pra nada Sabe por que meu frisalho é ativo Sua realização é pra você Como que cê quer falar Que bem que coletivo? Ei E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza Mano que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça Barreto Meus filhos tavam com fome Boa, 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 boa Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de cortar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco E uma uca de te fuzila Tá ligado, mano? Eu venho tipo um godzilla É por isso, mano Que o cante nunca vacila Nigga eu sempre em cima Por isso, mano Que a noite tá quente Eles esperam o clima percher Se finge de trio Que porra da uca que te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano, quem vai espanca você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não meio medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo isso, onde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o cante fuzila Já o Barreto, ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corvos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É Hoje eu sou um MC bom Com sou bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju É Pai, eu saí do prejuízo Pois eu sou o MC que te alimenta Ou melhor O MC que te sustenta Cante Quando o show começa A para de conta O cash Apaga 440 E rima Deixa a vibe cair não família Vem que vem Se é pra fazer freestyle Mano Eu penso Venk, venk Venho com a força do rank Se tem brilho Mano Você acende Faço a rima Que você já sente Sem que meu berço Que você precede Man Do que importam os corvos Se o cante é o Sandman Ei Uou Você tá ligado Mano Que é previsível Olha como o rimo É incrível Quem brinca de esconde Esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver mano Que eu faço rimo É com amor Pelo amor Você não me lembra Um bandido Você me lembra Um Tyler Criador É por isso É que sua aparência Não tá para mim É por isso Que eu olho pra todo mundo Eu enxergo Meu mano Que não é o fim Você tá ligado Que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês Que não é o fim Eu também observei Vários corpos Eles estavam gritando Pra mim Eu vou tipo um best Vem comigo mano Que o cante Eu já vou matar Dois filhos que eu sustento Na improvisação Você nunca fazendo Mas que a sua obrigação Eu não vou me esquecer E minha obrigação Eu faço Espacando você Aê Olha esse freestyle Você é o papadoc E o beat é do 8-Miley 8-Miley Eu vou bater Nesse cara Que não rima Não sabe desenvolver Foi lá do 8-Miley Agora casa com Ed Vixe eu achei E o Eminem do Paraguai 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 Sem desfile Ou seja É o Will Smith do Alfavela Você não faz rima Você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith Mais de Carlton Que sua postura Cadê esse? Eu vou fazer free Mano eu vou bater Nesse cara no free Falei do Eminem Porque eu sou hip-hop Metade é do Eminem Outra metade é do 9-Miley Sua rima é ban Eu te mato E seu corpo enterro No Dramasatlan Já era Você não tem o dom Eu empanquei esse cara E ficou tudo bom Não ficou tudo bom Eu vou te bater Eu faço minha rima Chegou pra desenvolver Já que eu sou o Pantera Eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa Eu perampano Só na dancinha Ei, presta atenção O rap é minha paixão Você é Pantera Rosa Batalhando lá na rosa E a rosa vai no seu caixão Olha isso Tá lentão, obsoleto Te dou um soco Aí você vai ter teto preto Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando um rap de mil grau Você falou até de mel Mas em tela de abelha Aquela abelha é rico ou menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilhe bang, bang, bang Tipo Real Madrid do elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, tang Tá ligado meu parceiro? Por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando truta até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano, porque eu tenho um livro abrito Tô livre de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí, já era Meu turco, você falou do ministro da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com o papo que é torto Mano, não importa Você sabe muito bem que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país que bate a renda E em si que baixa o nível Aí, você não desenrola Sabe muito bem pra fazer que minha turca volta Só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais Abaixa a bola Ei A surra só tá começando Sabe truta que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder você Mano, eu vou terceiro round Se beat gruda Me lembra mel Já deu pra perceber Que cê tá de chapéu Já tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje aniquilo É chapéuzinho E nem sou lobo mau Meu riso O lobo passa mal Aqui mano Eu te dou um rodo Eu sabe que contra você Eu não me voto Ei Quem espera ou que não se arrependa Quando o cante tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu exa Não vai morrer Penta Você é monstrão Então vai Tenta Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos num país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa por legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo Eu segui na correria Até porque com nós Tudo é simpatifaria E eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque você falou de penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Cê falou que administra Até a fazenda Por isso eu não trago Na minha percepção Camarada Você tá errado Até porque quem administra Nunca foi um coitado Quem administra Camarada Só junta o dinheiro E nunca pôs comida No prato do escravo E o que eu disse disso Sinceramente pra mim Meu mano Cê sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Tuta que você só me irrita Sim Eu administro a fazenda E hoje você vai ter Colheita maldita É vitimista Ouvir aqui falar Rato da história Que ficaram no passado Que até hoje Esses memes tentam apagar Você tá entendendo O maluco Foi assim que acabaram Com os indígenas Por isso que eu te mato Pai ser entrando na sua mente Com uma alienígena Cê não entra na minha mente Sabe truta Cê tá de brincadeira Na rima você somente Sabe meu mano Que eu tenho sua madeira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato Que tá no passado É você acabando Com a carreira Mano agora É seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasso com a Fênix Pra todo fim Teu novo recomeço Cê tá entendendo Palhaço Você tá fudido O fato dos passados Cê perda a batalha Cê já ouviu Os fatos desconhecidos Eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio É o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem meu mano Pode ficar na revolta Então mano Começa do começo Porque pelo visto A frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu fruta Eu chegava lá na batalha E mandava as imas pesadas Onde as batalhas Não era manipulada E todas as batalhas Era sorteada Fruta Eu sempre rimei bem O mal é que não tinha Câmara filmada Mas eu era desse tempo Será que cê não se lembra? Por isso que você mandava O gang te desmembra? Cê sabe muito bem Também lembro Se eu viver de um tempo Que na rua se mandava bem Mas isso acabou Quando começou a chorar na internet Sua rima é uma droga O seu ego você infla Como um vai a função Só que sua quima Desculpa ela é pai A função Então já era meu mano Aqui não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder Vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho Cai e se sope O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Cê não soube mais responder Nero cante Bota sua aldeia Pra rimar por você Então mano Já é story Eu boto a minha história Cê só bota story Cê sabe muito bem Se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase Bota de story Esse que é o caminho É o mesmo história Que esse arromado de mundo te guio Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra ira Eu consome pra injurar seu fã Cê na MC você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza VIP E aí A tigreza A tigreza parada Qualquer hora que você é gay Eu sou o linda da banana Você não entendeu? Ele fala o cabrinho de cabrão Não quero agora admitir Eu tenho vontade de engravar Porque você não é bom E cê perdeu sem caô Edição vai ser só bugger Que da rua eu já sou Como cê não é elegante Ele vem Partindo a madeira Mas cê não parte no cante Oi Ei Ei Cã Cê acha que eu gosto de enganar fã E o convulsinho deu falha Realmente eu enganei você no primeiro round Cê achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só o de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Cê entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Cê tá igualzinho o Ana Maria Draga Bato o papagaio E cê é papagaiada Então rapaziada Essa aqui foi a última batalha Kant vs Liu V No Ana Rosa Na batalha do Ana Rosa Kant vs Liu V Batalha muito boa Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSolo HD Todo dia reagindo a várias batalhas Junto com vocês É isso Tamo junto É nóis Falou